O João Rafael está no segundo ano. O rapaz mora em Floripa e gosta de tecnologia. Ele estuda numa unidade do SESI em Santa Catarina. A escola já implementou como fase de testagem o novo modelo de ensino médio. Agora os alunos podem escolher logo no início desta fase escolar em que área vão se direcionar. Estudante que foque realmente a escola, trazer a estrutura necessária para o estudante fazer as suas próprias decisões, estrelar o próprio caminho, contando com disciplinas da formação técnica e profissional. O novo modelo começa a ser implementado em todo o Brasil a partir de 2022. O estudante escolhe uma entre cinco áreas de direcionamento. São elas formação técnica e profissional, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Para saber o que eles pensam, uma pesquisa ouviu 2 mil alunos do ensino médio. Metade deles ainda cursam o modelo tradicional. A outra metade já é aluna do novo modelo. A avaliação é positiva para 61% dos estudantes que já estão cursando o novo modelo de ensino médio. 73% destes alunos pensam que existe grande possibilidade de melhora na qualificação profissional do brasileiro. Acessar o mercado de trabalho qualificado é uma grande opção que esse jovem quer ter dentro da carteira, da cesta de escolhas que ele quer fazer. Então, ao terminar a educação básica ou o ensino médio, dar essa possibilidade dele inserir no mercado de trabalho com qualificação técnica e profissional, isso vai ao encontro dos desejos desses jovens. Outros dados também chamam a atenção. 84% dos estudantes têm interesse na educação profissional, onde o aluno já termina o ensino médio com uma profissão. 91% sonha cursar o ensino superior. E um número alarmante, seja pela necessidade de trabalhar ou até pela falta de interesse, 17% dos alunos pensa em abandonar a escola. Ele precisa e necessita trabalhar. Então, o trabalho dialoga muito com a juventude. E, sobretudo, num momento em que a gente está com a economia, que, de certa forma, o índice de desemprego é alto. Mas a gente também liga as nossas televisões e vêem que indústrias e empresas estão procurando profissionais qualificados e não acham. O Alberto foi aluno da primeira turma a experimentar o novo modelo. Ele terminou o terceiro ano em dezembro de 2020. Começou a faculdade e já conseguiu o emprego. O novo ensino médio foi realmente essa antecipação do que a vida realmente traria. Porque eu percebo que agora, na faculdade, a gente tem, sim, essa grande liberdade. E o novo ensino médio já traz essa liberdade que a pessoa teria na instituição acadêmica já antecipadamente. Essa galera ainda é bem jovem, mas já se aflingem com uma preocupação cada vez mais presente no brasileiro. A de arrumar um emprego. Por isso, apostam nesse novo modelo de ensino médio. Tanto uma tendência mundial quanto no nosso país, nós temos um modelo que vai contribuir para a formação de jovens já numa idade que está escasso, de tanta falta de oportunidade de profissionalização. E é uma área que pode contribuir muito para isso, com a estrutura profissional do país. Tchau, tchau. Obrigado.